Desde que o Tanjiro encontrou a canal pela primeira vez na Mansão das Borboletas, já tinha rolado uma química entre eles. Tanto que no futuro, eles terminaram juntos. Então nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Tanjiro conquistou a canal. Então fica aí e vamos pro vídeo! Ficou bem claro que tinha rolado alguma coisa entre o Tanjiro e a canal desde que eles se encontraram pela primeira vez. Mas a canal era uma garota totalmente sem emoção e pra fazer ela voltar a sentir alguma coisa, não foi nada fácil pro Tanjiro. Ele teve que demonstrar várias vezes que estava disposto a pôr a sua vida em risco por ela pra conseguir conquistar o seu coração. E galera, assim como o Tanjiro conquistou a canal, eu também espero conquistar o seu like no vídeo. Por isso, deixe o seu like porque isso me ajuda demais. E uma conquista ainda maior é a sua inscrição com o sininho ativado. Essa conquista vai te fazer receber todos os vídeos do canal. Assim você nunca vai perder nenhum. E galera, esse vídeo vai ter alguns spoilers. Mas então, vamos para o casal. Antes de entendermos como os dois se conheceram e começaram a namorar, vamos ver um pouco da história e características de cada personagem. Então, vamos começar pelo Tanjiro. O Tanjiro era um garoto que vivia feliz com a sua família nas montanhas. Até que um dia, um desastre aconteceu. Enquanto ele estava vendendo carvão na cidade, um Oni atacou a sua casa e matou toda a sua família. Só sobrando a sua irmã, que agora tinha se tornado um Oni. Assim, em busca de achar uma cura pra sua irmã, o Tanjiro se tornou um caçador de Oni e começou a ir atrás de Onis poderosos pra coletar o seu sangue. Bom, agora então vamos ver um pouco da história da canal. A canal vivia um estilo de vida pobre, às vezes não tendo nem o que comer. Mas isso nem era a pior coisa. Os seus pais eram incrivelmente abusivos com ela e com os seus irmãos, espancando e até mesmo afogando eles, se eles fizessem qualquer coisa de que os seus pais não gostassem. Os seus pais eram tão sem coração, que até mesmo chorar ou fazer algum som de dor já era motivo pra ser mais punido ainda. Mas mesmo com esse estilo de vida, ela ainda tinha os seus irmãos que estavam sempre juntos pra aguentarem aquele abuso dos seus pais. Só que um dia, quando ela acordou, ela encontrou o corpo dos seus irmãos frios, o que significava que eles tinham morrido de espancamento na noite anterior. Isso quebrou ela psicologicamente, fazendo ela virar uma concha vazia, sem nenhum tipo de sentimento, nem dor, nem tristeza e nem felicidade. Ela ficou incapaz de sentir qualquer tipo de emoção. Mas o que ela não sabia é que o destino reservava um garoto na sua vida, que faria ela sentir amor uma outra vez. Depois que os seus pais mataram os seus irmãos, eles decidiram vender a sua filha como escrava. E enquanto ela estava sendo conduzida pela pessoa que a comprou, ela foi abordada pela Kanai e pela Shinobu, que a compraram e levaram ela pra morar na Mansão das Borboletas, treinando ela pra se tornar uma caçadora de Oni. Assim, o seu destino junto com o Tanjiro tinha começado a se traçar. Depois da luta contra a família aranha no Monte Natagumo, o Tanjiro se machucou bastante e ficou se recuperando na Mansão das Borboletas. Como ele já estava lá, ele aproveitou pra treinar junto com as garotas de lá. E foi assim que o Tanjiro passou a conhecer melhor a Kanai. Desde o começo, ele achava a Kanai uma caçadora de Oni incrível, já que ele nunca conseguia vencer ela no treinamento. Assim, já começou uma admiração do Tanjiro por ela. Depois que ele já tinha se recuperado totalmente, ele estava se preparando pra partir, quando ele encontrou a Kanai sentada sozinha no jardim. Eu posso dizer com certeza que foi nesse momento que o casal Tanjiro e Kanai começou. O Tanjiro vendo a Kanai foi lá agradecê-la pela ajuda no treinamento. Então a Kanai tira uma moeda do bolso e joga. Vendo o resultado da moeda, ela olha pro Tanjiro e fala pela primeira vez com ele, depois de todo aquele tempo. Com isso, o Tanjiro fica muito espantado e pergunta pra Kanai o que era aquela moeda. Então ela explica que a moeda é pra ela tomar decisões. Então ela explica que quando ela precisa tomar uma decisão e ela não tem uma ordem, ela joga a moeda pra decidir. Assim, o Tanjiro pensa um pouco e toma uma atitude incrível. Ele pega a moeda dela e joga, dizendo que se ele ganhar, a Kanai vai tomar as suas próprias decisões por conta própria de agora em diante. Quando a moeda cai, ele percebe que ganhou. E isso deixa a Kanai muito surpresa. Com isso, ela pergunta como ele acertou já que ela não viu ele usando nenhum truque. Então o Tanjiro se vira pra ela e sorri, dizendo que foi por acaso. E mesmo se ele não tivesse acertado, ele iria continuar até acertar. Essa atitude do Tanjiro mudou a Kanai completamente. Algo novo começou a surgir no seu coração. Algo que ela há muito tempo não sentia. Ela estava finalmente sentindo o amor. Mesmo que os dois gostassem um do outro, eles ainda não poderiam ficar juntos, já que o Tanjiro estava mais determinado em fazer a sua irmã voltar à ser humana. E as suas missões como caçadores eram dar as suas vidas se necessário pra acabar com o Muzan de uma vez por todas. Com o passar do tempo, a Nesco voltou a ser humana por um remédio da Tamayo. E eles conseguiram encontrar o Muzan. Agora a única coisa que faltava pra eles poderem viver as suas vidas juntos era derrotar o Muzan. Enquanto todos os caçadores de Onise estavam lutando contra o Muzan, a Kanau foi a única que conseguiu desviar de um ataque dele. E por isso, ela ficou sozinha cara a cara com o Muzan. Mas no momento em que ela seria atacada por ele, o Tanjiro arrisca sua vida pra salvá-la. Mas se você pensa que só o Tanjiro arriscou a sua vida, você está muito enganado. Depois de receber o sangue do Muzan, o Tanjiro acabou se tornando um Oni e perdeu toda a sua consciência, saindo atacando qualquer um que estava na sua frente. A Kanau quando viu ele nesse estado, não pensou duas vezes e correu pra cima dele pra usar nele o último antídoto de cura de Oni que tinha sobrado. Assim, ela pulou por cima dele e conseguiu injetar, mas ela acabou levando um corte no peito. Por sorte, ela sobreviveu e também mostrou que está disposta a dar a sua vida por ele. Depois que tudo tinha acabado, os dois estavam finalmente livres pra viverem o seu amor. Assim, eles começaram a namorar, se casaram e construíram uma bela família. Podemos perceber que o que fez a Kanau se apaixonar foi a atitude do Tanjiro. Desde que eles se conheceram, o Tanjiro estava disposto a fazer de tudo pra Kanau ter a melhor vida de todas e isso se transformou em amor. Bom, galera, comenta aqui o que você acha do casal Tanjiro e Kanau. Pra mim, foi um dos melhores casais de todos. Se você também quer saber como Zenitsu conquistou a Nezuko, o vídeo vai estar passando na tela. Eu aposto que você vai gostar. Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda demais. E também se inscreva no canal e ative o sininho porque desse jeito você nunca perde quando sair um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima e fui!